Olha só gente, uma cafeteria foi invadida e furtada na madrugada desta sexta-feira. O prejuízo material não foi tão grande, mas o medo e a insegurança é o que preocupa a comerciante. Câmeras de segurança registraram a ação. O criminoso entrou no local à meia-noite e meia. O caso aconteceu nesse café na rua Otávio Manhã, em Jandrade, no centro da cidade. O criminoso invadiu a varanda do local, que é fechada apenas por todo. Dentro dessa parte do estabelecimento, ele procura algo que possa levar. Como não encontra muita coisa, pega os enfeites das mesas e vai embora. A gente fecha aqui às 20 horas, né? O objetivo da casa é uma casa bem gostosa, bem aberta. A varanda é uma varanda que era fechada com lonas, né? E ele entrou por essa lona e teve acesso então em toda a nossa varanda. O prejuízo foi pequeno para comerciante, mas o que o criminoso deixou mesmo foi a sensação de insegurança para comerciante, que está receosa do bandido voltar e acabar trazendo mais prejuízo para o local. Nessa varanda a gente não tem praticamente nada de valor, né? Eu tenho mais na parte interna do meu comércio. Só que essa também é a minha maior preocupação, porque eles não vêm só para roubar. Eles são vândalos, né? Então eles entram para pegar qualquer coisa que tenha valor, saiba-se lá para fazer o quê, né? Droga, comida, enfim, né? Então esse que é o meu maior temor. A comerciante agora estuda formas de deixar o local mais seguro. Tatiana registrou o boletim de ocorrência e ressalta que o centro tem recebido muitas pessoas em situação de rua e a incidência de furtos na região tem aumentado. O centro, na verdade, ele está infestado de moradores de rua. A gente entende que muitos não têm casa, outros estão de passagem. Temos até muitos estrangeiros até, mas que muitos fazem até venda, né? Aqueles marabalismos que fazem no trânsito, né? Agora, eles ficam à espreita. A gente percebe quando a gente está fechando o comércio que eles ficam pelas redondezas observando, tá? Isso já nos dá uma certa insegurança. Eu me coloco aqui, entendeu? À disposição do município de Guarapari para dizer o que eu também posso, enquanto comerciante, fazer também. Porque isso é uma luta, é uma luta de todos, né? É uma luta do nosso município, que é um município maravilhoso. E nós não podemos ficar reféns dos moradores de rua. Isso tem que acabar, gente. A Prefeitura informou que a Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania realiza abordagens diárias com a população em situação de rua do município. Sobre a questão de furtos, de roubos, a Prefeitura reforça que se trata de uma demanda policial. Então, vamos lá.